Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World e, mano, não tá bom o negócio. O Kenta aqui, eu tô praticamente na sequência do episódio passado, passou pouco tempo, o Kenta, esse filho da mãe aqui, trouxe um monte de invasão e na missão não tava escrito, né, porque tava tipo, eu não lembro, acho que a missão tava naquela missão que ainda não tem a descrição, né, então o cara trouxe uma invasão de cachorro, né, e agora, adivinha só, uma invasão de quantos? 18 caso arma, eu não tenho como lidar com isso aqui agora, eu tô sem armadilha nenhuma, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer uma porta aqui. Por que eu não posso pôr a porta aqui? Pô, eu tô usando o Replace Stuff? Tá bom, eu ponho aqui e vou colocar a Jana pra ir lá construir. E ok, vamos soltar a pausa, porque eu não tenho como segurar esses bichos aí, mano. E aí, fazendo isso, o que mais que eu vou fazer? Vou mudar a restrição? Ah, mano, isso é hora de brigar, mano, ó lá. Tá ruim o negócio já, os caras ainda vão arrumar treta. Vou priorizar o trabalho nessa porta, que aí vai os dois agora descansar pra lá. E ainda continua cozinhando, tá limpo aqui a área de cozinha, muito importante não pegar uma infecção alimentar agora. Nossa, a janela deu a volta por fora, mano, por causa da armadilha. O jogo não tá me ajudando. Manter a cozinha limpa. Ela vai querer voltar pra não passar pela armadilha. Aí, pronto, agora eu vou colocar todo mundo na área segura. E vou aumentar essa área segura até a área das armadilhas. Pra ela repor as armadilhas e eu poder abrir depois. Com a porta ali, os bichos não vão invadir. Esses bichos aqui, acho que eles não quebram a parede. Vamos acelerar um pouquinho. Aí, eu tenho que focar aqui, ó. Eu coloquei pra trazer carne pra cá. Aí, ainda não para não. Esse aqui vai manter aí o negócio funcionando. Esse quente aqui. Vou tirar aqui pra ele... Iniciar a limpeza. Pra ele primeiro limpar e depois cuidar dos prisioneiros. A Jana tá construindo ainda as coisas. O ideal seria que a Jana construísse primeiro as armadilhas, né? Deveria ter uma prioridade de construção. Segurança primeiro. Ieda. Prioriza o escortejamento no açougue, por favor. A Caroline foi lá limpar o arroz, beleza. Precisa de comida mesmo. Pegar esses cachorros aqui. O Kent, deixa eu ver se ele tá armado. Não, não tá. Então já equipa esse arco. Tem guia. Também não tá armado. Por que que tá deitado? Intoxicação alimentar. Droga. Aí, Jana. Faz as armadilhas. Com gracinha, não. Aí, comida voltando. Comida voltando. Já não fazemos quartos. Quem tá limpou aqui, tá limpo. Tá limpo a área de comida. Tá limpo a sala de jantar. Cômodo tá limpo também. Tá só um debuffzinho ali, mas tá limpo. Esses porcos aqui. O Gerson vai acabar tendo outro colapso. Se continuar assim. Mesmo com o desabafou. Tá experimentando dor aguda e foi insultado quatro vezes. Tá tomando menos dezessete por insulto. Nossa, um dia e meio, mano. Experimentando dor aguda. Com fome. Com fome. Vai passar a fome, pelo menos. Acho que tá dando pra controlar, né? Vamos acelerar a mão um pouquinho. Já pegou todos os cachorros, já. Ieda tá curada. Prioriza. Tô tomando as cervejinhas. Criança tomando cerveja. Aí, bora. Volta a fabricar a refeição. O arroz tá aqui no esquema. O Karolinho voltou a plantar. Parece que tá reestabelecendo aos poucos, né? Eu acho que esses bichos aqui, eles acabam cansando, mano. Eles vão ter que cansar. Não tem jeito. Já que isso ainda não se recuperou. Toma um álcoolzinho. Terminou a pesquisa, ok. Essa pesquisa não era muito importante, né? A próxima agora é mil. É o cacau. Pra fazer chocolate. Não sei se eu vou fazer chocolate. Eu pretendo, né? A situação atual tá complicada, mas eu pretendo. Nossa Senhora, olha a resistência do maluco. 50. Você é louco. Humor, 28%. 25% esse aqui. O que tá incomodando ele? Dor. E esse aqui? Ambiente feio. Quartel horrível. Vestindo roupas desgastadas. Aí, o problema é seu, né? Você que já veio com essas roupas. Eu não vou arriscar. Porque ele tá esses bichos aqui nem ferrando, mano. Tá diminuindo o descanso deles aqui. Vamos ver se eles desistem. Se eles desistirem, dá muito bom. Porque aí eu vou ter um monte de comida disponível. Não, peraí. Peraí, 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 peraí. Aí, limpou. E eu vou evitar o contato mesmo, tá? Tô... Tô arregando mesmo. Descanso 11%. E eu também não quero gastar minhas armadilhas com esses bichos. Se vier uma invasão... Quero ter minhas armadilhas no esquema. Priorizar, cozinhar. Aí, o quento tá limpando, beleza. Isso aqui é couro de cachorro, né? Tem bastante comida ainda. Carne de husk, 129. Dá bastante refeições. Mantenha aí, mantenha aí. Eu acho que eu vou colocar ela pra fazer uma refeição melhorzinha. Adicionar tarefa. Ah, no fogo não faz. Tem que ser o fogão, né? Falar nisso, era inclusive isso que eu tava pretendendo fazer nesse episódio, né? Mudar a área da cozinha porque eu atingi um nível mais alto de pesquisa. Como eu finalizei essa parte aqui inteira, já era pra eu fazer a mesa de açougue e o... O que eu vou fazer provavelmente aqui, a cozinha e a sala de jantar, pra ficar perto daqui das plantações. Quanto eu tenho de madeira? 412. Fora isso aqui que tem pra construir. E fora o que eu vou pegar aqui dentro ainda. Por isso que é bom você delinear o seu perímetro de segurança. Porque dentro dele você pode ainda pegar alguns recursos naturais sem se preocupar. Tem mais árvore aqui, mais árvore aqui. Ok. E esses bichos, cansa? Cansa ou não cansa? Cansaram já, né mano? Já chega. Vou ficar exaustos. Enquanto a gente estiver com um caçador de humano aqui. Mano, acho que eles vão... Será que eles vão desnutrir? Vão... Vão cair? Só porque eles não param. Ou será que eles entram em estado de loucura e vêm pra cima? Ok, deixa rolar. Tá, vamos lá. Eu quero fazer a cozinha aqui. Então ela vai tomar... Então ela vai tomar... Isso por isso. Ó, os bichos dormiram. Ó, quando eles dormem, eles perdem a característica de caçando humano. E aí eles voltam ao normal. Mas eles têm que chegar... A zero, eu acho. Eles deveriam estar desnutridos, né? É, mas eles não estão não. Só para pra comer depois do tempo. Ó, mas vários já desistiram. Era essa a minha intenção. Ufa. Ok, vamos lá. Eu tenho que mudar toda essa área aqui. Essa aqui vai ser a minha área de... Cozinha. Eu vou ter que pegar um pedaço um pouco maior aqui da área de... Fértil. Mas eu acho que não precisa não. Se eu fizer direitinho aqui... Fazer assim para não ficar doado. Acho que vai ficar até legal se eu acompanhar aqui a... A horta. E aqui, ó. E aí eu vou fazer... Uma área de cozinha aqui. E aqui a sala de jantar. E aqui eu deixo só a recriação. É, acho que vai ficar legal. Estrutura. Uma porta entrando por aqui. Aqui. Uma porta entrando por aqui. Outra aqui na sala de recriação. Está plantando arroz de novo. Isso é bom. E aí eu posso fazer... A minha cozinha aqui nessa área aqui. Abastecida a lenha. Então aqui tem que ter uma... Tem que ser fechada para a sala de jantar. E vai ter uma porta aqui no meio. E talvez uma aqui também. Pode ser. Está melhorando. Está melhorando. Vamos lá. Uma mesa 2x4. Eita. É muito grande essa mesa. Isso aqui fica legal. Não tem madeira o suficiente. Tem que esperar. Aí, ó. Todos desistiram. Todos desistiram. Agora estão descansando. Estão alimentados. Pronto. Está resolvido isso aqui. Agora eu posso abrir essa parte aqui de novo. E tirar a restrição. Mano, eu não ia conseguir enfrentar esses bichos nem ferrando. Então é melhor isolar mesmo. Cápsula de escape. Morreu. Deixa aí. Apodrece aí. Ok, beleza. Vamos continuar aqui. Estou na onda de frio, né? Já lascou tudo. Preciso de mais madeira. Eu peguei a maior parte do arroz ali. Preciso de mais madeira. Ordens. Portar árvores. Não tem árvore mais fácil aqui. Aqui não. Aqui tem bastante. Bastante árvore. Guardinho da base. Eu vou excluir essa área. Excluir isso. Excluir isso aqui. Vou mover o piso. Sim. Isso aqui é calcário, né? Tirar esse calcário daqui. Criar uma nova zona de despejo. Vou colocar nessa zona de despejo aqui. Somente calcário. Só calcário. As plantas começaram a morrer por causa do frio. E eu queria que a Jana tenha mais um quarto próprio. Vou dar aqui esse quarto para o Jefferson. Então o Jefferson está sem quarto. Não, o Jefferson já tem quarto. Jefferson, Caroline. Vou dar para a Ieda. Vou dar esse quarto para a Ieda. E depois, se você fizer esse aí, constrói essa. Ih, não tem bloco de uma. Guaxinifoelro domesticado. Ok, já vai ser abatido. Deixa ele entrar na base primeiro. E tem uma cápsula de carga ali em cima. Geleia de inseto. Ok. Vamos lá, vamos acelerar isso aqui. Quem está fabricando o bloco. Carne apodeceu no armazém. Como? Está menos doze o armazém, mano. Vocês estão de sacanagem comigo. Cozinha e caça e Ieda. Beleza, está certo mesmo. Visitantes. Achei ele é junto aí, mano. Não tem vergonha não. Espanquei essa zona. Fúria. Carol. Ok. O Dinho do Jefferson está correndo. Esse bichinho aqui. Vou abater. Ah, aqui é o comerciante. Tem ainda que tratar aí que eu quero ver o que esse cara tem. Pode vender cerveja, né? Espero que ele compre. Ah, ele vai embora. Ele compra cerveja. Mas ele só tem 198 de dinheiro. Trezentas e pouco. Se eu comprar toda a sua carne seca. Aqui é 35. E se eu comprar a sua medicina? 272. Eu ainda fico no lucro. Eu acho que não dá para fazer negociação porque ele não vai ter o dinheiro. Ah, caramba. Deixei ele ir embora. Vacila. Ficou me devendo. Nossa, caramba. Fui tapeado. Vamos colocar mais pisos aqui. Piso de mármore. Ficou no legal. Aqui. Aqui. Está bem uma vilazinha mesmo, né? Se o Randy deixar, vai ficar. Só que eu acho que eu não deveria fazer o piso agora. Porque senão ela não vai terminar os quartos. Isso. Guarda as coisas. Muito bom. Está indo bem. Ieda. Vida selvagem. Tem 3 alpacas ainda para matar. Dô de bola. Esse aqui está baixando a resistência. Esse tônico. Por que ele está aqui? Ele está aqui porque ele tem no perfil dele 12 de medicina. É um baita médico. Um baita médico. E ele é bom corpo a corpo ainda. Pelo menos eu preciso do cacau. Ok. Mas nós estamos no inverno, né? Então agora o próximo é a metalurgia. Seguindo a nossa regrinha. Fisco de colapso grave. Nossa senhora. Só para lascar mesmo, né? Estava indo tão bem. Deixa eu até diminuir um pouco a velocidade aqui. E aí, quando você acordar, você volta para os cortejamentos. Dromedários se juntaram. Obrigado. Trabalho. O Quenta pode caçar. Antes da faxina. Boa ideia. Ele tem pouco tiro, mas é bom que ele treina o tiro dele. E ele está com o arco. Seria interessante eu dar uma pistolinha para ele. Não. Acabou de chegar, vai no arco mesmo. Animais. Dromedário 1 e 2. Passar a taca nos dois. E aí, eu vou passar os bancos para cá. Aqui vai ser minha nova sala de jantar. Sombal. Sombal. Só falta o cavanhaque. Então, aqui vai ser minha nova área de abate. Urso Pardo caçando a Jana. E onde que a Jana está? Está aqui dentro. Isso é bom. Então, coloca todo mundo dentro da área de restrição. Deixa esse urso vir. Eu não estou de brincadeira, não. Só vem, ursão. Vem tranquilo. Está muito afobado. Praga. No Tony. O Tony é prisioneiro. Dane-se. Olha que urso malandro. Isso, deu mal. Morte em 5 horas. Olha, desistir foi no rato. Que malandro. Tá, aqui vai ser minha área de plantação. Então, eu preciso de mudar aqui. Adicionar uma tarefa. Desquartejar a criatura para sempre. Isso aqui eu já posso desconstruir. Aqui eu posso expandir. Certo? E eu preciso de liberar a área deles. Ok. Muitas coisas para fazer. E agora o grupo caçador de humanos. Só porque eu acabei de... Volto o pessoal para dentro da área segura de novo. Será que eles vão tentar vir por baixo? Deveriam. Será que eles chegam aqui? Eu não vou arriscar não. Acho que eles não chegam não. Vou arriscar sim. Bruto. Então, aqui... É a tocha. Outra tochinha aqui. Para a galera ficar feliz. Aqui é a minha área de... E aqui o fogãozinho, né? É uma boa ideia fazer aqui por enquanto? Acho que sim. Eu vou expandir essa área. Uma já caiu. Vou expandir aqui para... Perfeições. Fogãozinho, né? Falei que ia fazer. Que ia ir melhorando conforme a gente for se evoluindo as pesquisas. Fogãozinho. Vou pedir mais uma tocha aqui. Essa preguiça não vai vir, não? Está liberado o caminho. Está liberado o caminho. Tupajana. Vai fazer essa besteira. Pronto. Está liberado agora. Sem restrições. Ok. Ok. Vou ficar um pouquinho mais lento aqui para a gente... Isso aqui é a zona de casa? Isso aqui não pode ser a zona de casa. Aê. Olha aí. Olha aí, Kenta. E Eda não era nem para estar limpando, né? Era para estar cozinhando. Esse fogão vai aço Pegar um laço aqui Vai sim Ok, vamos lá O fogãozinho pronto Agora nós vamos adicionar aqui algumas tarefas Fazer refeição Boa primeiro Sempre Deixa aí uma pra cada 2, 4, 6, 7 Deixa 7 pronto E adicionar Cozinhar uma refeição simples Deixa 10 pronta E depois faz carne seca Sempre Isso aqui não era pra estar aqui porque eu não configurei ainda o estoque Então proibir tudo Aqui vai apenas refeições Prioridade crítica Esse aqui não existe mais Tem que ir E aqui eu vou criar Uma área aqui Uma área aqui Então aqui eu vou colocar carnes Proibir tudo Prioridade crítica Carne Do outro lado Só copiar essa configuração aqui E colar nesse aqui Vou mudar aqui pra vegetariano Tira carne Contra vegetariano Aqui é normal Beleza Já tá começando Faltando Comida aqui né Temperatura não tá o suficiente ainda Pra eu poder Ficar tranquilo Com a parte da Então o que mais que eu posso caçar aqui Várias javali Rato Nossa Dá pouca carne Dá muito trabalho Tem uns asos lá fora Tem múfalo O múfalo Múfalo é bom A sal do múfalo Bom Deu pra dar uma melhoradinha né E aqui eu pretendo fazer O que? Fazer uma oficina aqui Mudar a parte da cervejaria pra cá Processar esses panos E essa cerveja aqui Nesse ponto aqui ó Eu mudo o estoque pra levar pra cá o mosto né O mosto e o Fico mais centralizado aqui Mas eu acho que eu vou cortar esse pedaço mesmo Cortar esse pedaço Fazer linha reta Eu vou deixar um corredorzinho no meio Assim E aqui eu mudo a oficina pra cá As camas estão prontas Quem mais? Aqui eu posso mudar a cama O Alexandre Quem mais? O tempo tá vagando Que beleza Caroline Cadê a Caroline? Ele é atribuir Quem mais? Em guia O lilás blackjack Uma gravura nesse móvel Retrata Roussinol Jogando gamão A cena acontece Dentro da vila Olha Foi uma obra de arte Qualidade excelente Jana Correa Parabéns Jana Em guia Vem pra cá Certo? Todo mundo tem cama? Vem a linha da Alexandre Caroline Em guia Só o quenta aqui não Quenta Afogado Tony morreu Boa Tony Você tá vendo tão bem Tá bom Vai ser despejado Bastante carne Vai apodrecer tudo Isso aqui Aqui ficou minha sala de jantar Tá horrível por enquanto Eu precisaria cuidar Da limpeza Dessa área aqui Por isso que não é interessante Ser tão grande Essa área Não é interessante Ser tão grande Da cozinha Mas o ideal É que a Caroline Primeiro Limpasse Caroline A Ieda E ela tá limpando Primeiro Que estranho Ah não Aqui tá sujo Porque o chão é sujo Essa é a característica do chão Desse chão Aqui Vamos Colocar um piso Aqui Ladrilha de mármore Vamos isolar Isso aí Lembrando que a porta A conta O que deu né Esses blocos São de granito A gente já A gente tá com infecção alimentar É Topsicação alimentar Quer dizer infecção Bom beleza Aproveitar e finalizar Esse episódio por aqui Por enquanto Tá tranquilo né Esse episódio aqui Foi tranquilão A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo